Amigos, aqui é o deputado federal Márcio Labre, hoje é dia 4 de agosto de 2020, terça-feira, eu estou falando aqui direto de Brasília, uma das razões de eu estar aqui hoje é para dar entrada num requerimento muito importante, é um assunto muito sério, é um assunto que trouxe inúmeros prejuízos do ponto de vista de opinião para o governo federal, por conta de reportagens distorcidas com base num documento produzido pela CPMI das fake news, que agora a nossa equipe de advogados e uma grande equipe que nós formamos durante esse tempo, nós conseguimos desmascarar toda a farsa que foi montada quando acusou o governo, quando eles acusaram o governo de ter irrigado sites de fake news, irrigado sites financeiramente através da SECOM, da Secretaria de Comunicação, para falar em favor do governo Bolsonaro, principalmente na reforma da Previdência, inclusive a Patrícia Campos Mello soltou uma reportagem que deu bastante repercussão, acusando o governo de ter feito isso, e nós passamos esse período inteiro fazendo uma investigação minuciosa para desmascarar ponto a ponto. A primeira questão que está sendo inquirida aqui junto à CPMI, o senhor Ângelo Coronel e a senhora Litz da Mata, eles vão ter que se explicar nesse requerimento, é quem solicitou esse estudo legislativo que deu origem, que foi usado como base para inúmeras reportagens que difamaram e caluniaram o governo federal. Quando nós fizemos essa pesquisa mais apurada sobre o que de fato foi levantado, nós descobrimos discrepâncias absurdas, uma ação dolosa praticada por funcionários de carreira do legislativo, nós temos crimes aí de denunciação caluniosa e tudo isso vai ter que ser muito bem explicado pelo senhor Ângelo Coronel e pela senhora Litz da Mata. Então eu estou encaminhando esse requerimento, por quê? Porque um exemplo bem simples, foi jogado amplamente nas mídias sociais, na grande imprensa, que o Terça Livre teria recebido muito dinheiro do governo federal através do Google ou AdSense e quando a gente fez esse levantamento nós percebemos que, por exemplo, ele foi registrado com 1.447 impressões, que são os cliques lá, relativos às propagandas do governo naquele site. E o site da revista Fórum, por exemplo, com 30 mil impressões. E esse relatório que foi dado à CPMI das fake news ao senhor Ângelo Coronel e à senhora Litz da Mata, usado como base para acusar os sites e blogs conservadores de fake news, esse relatório ocultou, por exemplo, a revista Fórum ter recebido 30 mil e poucas impressões, ou seja, muito mais do que o Terça Livre. Interessante também observar que foram 65 mil canais atendidos pela difusão do Google AdSense e eles selecionaram apenas 843 canais, justamente os canais conservadores. Então esse relatório feito por dois funcionários de carreira, que foi usado como base na CPMI das fake news, isso está sendo requerido por nós agora. Todos os esclarecimentos, quais os critérios que eles utilizaram, porque isso gerou calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa e agora nós vamos reverter isso, nós vamos correr atrás. O presidente dessa CPMI e a relatora dessa CPMI vão ter que esclarecer, vão ter que prestar esclarecimentos à sociedade, ao parlamento, a esta casa, sobre isso que aconteceu. E nós vamos até as últimas consequências. O senhor está ouvindo, senhor Angelo Coronel? O senhor está ouvindo isso? E a senhora, dona Lídia, a senhora vai ter que se explicar. Eu, como membro da CPMI, assim que reabrir os trabalhos, eu estarei lá cobrando isso dos senhores. Então já estou protocolando agora esse requerimento e exijo, como parlamentar, que vocês se expliquem com que base os senhores fizeram o que fizeram. Porque nós vamos colocar a verdade à tona e não vai sobrar pedra, sob pedra. Quem tiver por trás de uma crocodilagem dessa envergadura vai ser hostilizado e vai ser devidamente desmascarado. Podem esperar. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e pode continuar me acompanhando nas redes aí. Deputado Federal, Márcio Labre. Márcio Labre.